A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, já tem banca definida para o próximo concurso. A Sebrasp foi escolhida para organizar todo o processo, no qual está previsto mais de mil vagas para serem preenchidas. A estatal atua na geração de soluções tecnológicas para a produção de alimentos, fibras e fontes de energia. Após a assinatura do contrato, ainda serão divulgadas as regras do processo seletivo. Segundo a empresa, que hoje tem mais de mil cargos vagos, as oportunidades serão distribuídas em três áreas, sendo elas de técnico, que requer o ensino médio, analista e pesquisador, que ambos requisitam o nível superior completo. Até o momento, não há informações sobre as datas prováveis que o processo ocorrerá. Os salários iniciais variam de dois até dez mil reais. E o último concurso da Embrapa aconteceu em 2009, com a oferta de 680 vagas de início imediato e de cadastro reserva para todas as escolaridades. Na época, a seleção incluía provas objetivas e discursivas, provas de tradução e versão em inglês, prova oral e avaliação de títulos. Obrigado.